A gente vai indo por aqui, nesse caminho, tá com o detector aqui ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem o jeito que ele é, não tá dando, ele é um detector, daí a gente vai ir, vai na frente, vai na frente, é só sei que eu tô desarmada né? Aqui ó galera, só tem mata, a gente é meio louco, olha ali, tem uma saída, vamos ali, a gente só tá indo por ali, ô galera, a gente encontrou uma saída por aqui, vocês vão por ali que a gente vai por aqui, liga o negócio aí Tiago, ô galera, nós achamos mais uma saída aqui, tá? Vai Deixa eu ver se tá aqui, tá normal ainda Deixa eu ver se tá de dia ainda, tem um ribeirãozinho Não, tá no vermelho, tá no vermelho, tem alguma coisa por perto aqui, vem 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 Ó, aqui tá vermelho, aqui tá ficando quase vermelho Opa Esse daqui galera, é uma mata muito abandonada e o negócio tá pitando A gente tá com o detector aqui Nossa, tá vermelhão Nossa, agora sim, agora estranhando A mata é assombrada galera, de verdade Vamos passar o ribeirãozinho Ai meu Deus, curteu barulho Eu vi, é fácil Então deve ser Então galera, olha que eles estão lá, lá longe, ó É só a gente pegar impulso e coisar Aí galerinha, tudo bem aí Então É, dá pra pular, vai Conseguiu? Então galera, olha aqui Nossa, tem uma saída pra cá Ou tem uma saída pro todo lado Oi E galera, olha aqui Isso daqui Tem um monte de Vixe, olha lá gente Não sei Ó, Jãozinho Não dá jeito de dizer alguma coisa Ó, Jãozinho Então galera, a gente vai lá no Bobuzão Como vocês podem ver, só tá mata aqui em volta Olha aí Só tem mata aqui nessa coisa E tem um canulho aqui, não sei pra onde é Tá vermelho aqui Tá vermelho aqui Alô, você tá me ouvindo? Alô, calma Tá vermelho aqui 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 Ô, a gente vai por ali, ó A gente vai por ali, ó Mas então, Fih, nós vai por ali Vocês vai coisando bambu quando a gente fala Tá pausado? A gente tá continuando nossa busca E eles tão indo por lá Olha lá, eles tão indo por lá E a gente vai ver se tem alguma coisa aqui agora Aqui dá pra gente acampar qualquer hora aqui É, mas tem lugar que não tem Cadê? Não, acho que não é isso não Estão falando, fala aí Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ouvindo Ó, galera, vocês tão lá Não sei se dá pra vocês verem Vocês tão lá Vocês tão lá vendo Naquele bambuzeiro que a gente tinha visto aquela hora A gente vai ver se tem alguma coisa Em outro lugar aqui Porque olha o mato Que a gente tá Aqui é um rio Tipo um riozinho seco, gente Que deu já Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, vamos parar em algum canto aí Ó, vamos ver naquela sacolinha lá Vai Vai Para Olha lá, agora tá na mesa Tá quase Coisa aí Não sei se dá pra eles verem Vocês tão vendo Tipo uma Tipo um negócio assim de Wi-Fi Esse negócio Ele tá indo toda hora E voltando, galera Olha lá Anda mais pra frente pra ver Vem, vem que vai Vem, vem aqui no árvore Ó Lá Nossa, mano Tá vendo que está louca Ô, essa árvore Mas depois você tem uma lacuna, rapaz Daí É Ó Que susto Ó, osso Vai levar um buraco ali, gente Vocês tão vendo? Nossa, mano Agora começou a pinucar tudo Depois eu vou Então Vocês viram alguma coisa? Acabou Galera Como é que eu sei se isso aqui tem embala? Oi? Como é que eu sei se isso aqui tem embala? É Até não Só você abrir aqui, ó Daí tem embala Caiu E agora, galera Aqui tá começando a ventar muito Eu não sei se dá pra vocês escutar o barulho Mas aqui tá ventando muito A gente tá achando até estranho Porque pra lá não tá nenhum vento Eles ouviram com o barulho Vamos O que? O que aconteceu? Galera, olha lá O Ítalo tá ali O Ítalo vai passar Tem que passar um negócio Achamos que Nós vimos um negócio branco ali Agora, galera Tem que passar É tipo essa cerca aqui Pra ir lá naquele Tipo Sítio Galera E aqui Agora nós se reuniu de novo Depois que a gente viu uma coisa branca se mexendo E ali É um sítio Praticamente A gente Tá bem longe das nossas casas Só tem aquele sítio E aquele sítio ali Qualquer dia Nós vai chamar um moleque que mora ali Que é nosso amigo O nome dele é Luiz Felipe Então, galera A gente vai Ficar um, ficar um, ficar um Ficar um, ficar Vai O que? O que? O que? O que? O que? Olha lá Falei, falei, falei Deixa eu ver Dá pra ver mais bem Aqui, ó Olha lá Olha lá, galera Olha lá, ó Olha lá Olha lá Ô, galera Deixa eu ver Ô, galerinha Daqui não dá pra ver, mano Ô, galerinha Deixa eu falar, oi Deixa eu falar Toma, toma Peraí, peraí Última vez eu vim aqui, ó Deixa eu fazer um estrelão, mano Galera, eu não sei Galera, eu não sei se dá pra ver, mano Mas tem duas corujas ali E tá o Gu ali ainda E o detector nosso Tá no último vermelho E essas duas corujas aí Tá olhando pra nós, galera Eu não sei se dá pra ver, mas Bem no meio do matinho lá, galera Eu acho que pra vocês não vai dar pra ver, galera Uma coisa cabeluda, filho Ah, não Não, ninguém se apavora Coloca carregamento Coloca carregamento Rápido, rápido Olha lá, galera Olha lá, galera Olha lá, galera Olha lá, galera Não volta, não volta, velho Eu tô vendo Olha lá, você mexeu Olha, galera Mano, eu tô trabalhando lá, mano Desliga, desliga Já correu, mano O Alisson ali viu um negócio atrás da árvore ali Deve ter um barulho de tec-tec, mano Já correu, mano Eu tô assustado Eu confesso Tô assustado, mano Nossa, meu coração tá mil, velho Meu coração tá mil, mano Meu também E aí, eu corri, hein Olha, eu me dei de pé Quando eu tava lá, eu saio moedo Meu celular até meu Eu tava no máximo, velho, mano Meu celular ali, o detector ali Que tá com luz aí, ó Tava no máximo Isso aí caiu, mano Parei tudo Nossa senhora Então, galera A gente tá aqui agora Tocando nisso, né Nessas nossas corujas aí, mano Nós nem reparamos Não, vamos passar Aguarda aí, passa Aguarda aí, passa Aguarda aí, passa